o salve galera beleza mais um vídeo galera atualização do novo jogo de carro rebaixado brasileiro mano casa em ficha brasil mano esse jogo é novo aí mano tá disponível na playstore mano tá um pouco pesado mano tá quase 100 nb 92 nb mano deu no meu aqui mano teve que rodar nos gráficos baixo mano vocês vão ver aí a qualidade de gráfico tá bem baixa mano mano vamos lá dar um rolê no mapa no mapa tá bem grande aí o único do jogo você encontra na descrição do vídeo beleza e tem aqui as câmeras por dentro do carro carro que eu peijou e aqui abre o porta-malas mano tem várias músicas aí né nem vou pensar em botar a música todas as músicas em direito de autoragem beleza e vamos rebaixar aqui o saque o peijô mano para quem não sabe o que não tá vendo aqui ó fica só uma setinha aqui mano de junto do volante você passa ó e rebaixa o carro tá ligado vamos lá e tá dando uma travadinha mano de leve eu tô gravando beleza e aqui mano pensei que tinha como comprar carro daqui eu não dá tá só mesmo passar só para ver mesmo vamos jogar aqui a câmera por dentro vamos lá e tem que subir um pouco embalado subiu 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 vamos por aqui nós vamos dar um balão aqui peijôzinho tacu mano separado né separado nas molas mano já deixa o like no vídeo aí beleza se inscreva no canal para ajudar nós aí vamos bater aí 2.800 inscritos vamos que vamos nós estamos aí com 2.750 e 4 vamos que vamos chegou muito inscrito novo aí mano seja bem-vindo aí tamo junto galera que entrou para somar com nós aí aqui ó obrigado mesmo e até sem parar para agradecer vocês e aqui enganchou na lombada eu tenho que fazer o que tem suspensão a área para suspender a suspensão e já era mano se pudesse colocar uma musa aqui mano ficaria a chave nossa tá com suspensão alta fica feio demais mano vou aumentar aqui no autógrafo para nós ver como é que tá vou colocar a canola de dentro para não não entrar errado vamos lá ver como é que tá o autógrafo vamos dar um rolezinho aqui para nós ver dá um rolezinho até lá na ponta 50 por hora não tá na ansiedade né na ansiedade certa aí não mano muito grande vou voltar vou sair aqui do autógrafo né depois eu volto que o vídeo fica muito longo sai aqui já o autógrafo daquele jeito e vamos lá terminar o rolezinho por aqui até no final da cidade lá para vocês verem e ali já estamos chegando na parte que tem em casa mano mano espera aí no canal essa semana vai ter vídeo de motovlog viu vai ter motovlog no canal essa semana velho mano se tudo der certo o vídeo vai sair eu quinta mano quinta ou sexta velho e começa a perder mais vídeo de moto canal aí motovlog grau tá ligado quem não sabe mano eu posto aí o vídeo de grau é o game beleza algum tempo aí mano posso até tá abrindo o canal do motovlog aí deixa eu ver aí não e daí para nós é uma buzinada não deu para vocês ouvir mano bom então mano vou terminar o vídeo por aqui beleza deixa o likezão bolado se inscreva no canal se for não inscrito beleza falou valeu fui bom então vamos lá